Olá a todos, estamos aqui para a primeira lição de um novo curso que estamos a iniciar para um software chamado Axis VM este Axis VM é um software que a nossa empresa vende para o mercado ibérico é um software de elementos finitos para cálculo e análise de estruturas em termos de estática, vibrações e deformações foi desenvolvido e continua a ser desenvolvido por especialistas que nós podemos identificar como sendo engenheiros civis portanto falam a linguagem dos engenheiros civis, são engenheiros civis e obviamente é dirigido também a esta categoria de profissionais porque são eles que fazem uso deste tipo de funcionalidade portanto o Axis VM combina capacidades bastante potentes de análise e de cálculo com uma facilidade de uso devido ao seu interface gráfico que julgo ser bastante simples e bastante fácil de entender, de aprender e de utilizar portanto este Axis VM é um software, como disse, de cálculo e nós nestas lições que vamos publicar para este curso vamos lançar 49 lições estas lições vão ser feitas em ambos idiomas, português e inglês e vão ter uma configuração muito idêntica àquilo que temos feito para outros softwares portanto vamos iniciar por fazer estes vídeos das lições que vão cobrir todo o software iremos ter no final uma parte teórica que vai procurar complementar as informações passadas nos vídeos portanto é impossível cobrir todos os detalhes de todas as funções nos vídeos portanto seria possível obviamente se tornássemos os vídeos longos e acho que depois um bocado maçadores portanto vamos encurtar um bocadinho os vídeos pelo menos na grande maioria das lições poderá haver um ou outro que não seja possível também dado o tema que esteja a falar e na parte teórica vamos complementar essas informações iremos ter depois também exemplos que vão tentar mostrar casos especiais comandos mais importantes portanto isto também à luz daquilo que fizemos noutros programas e como complemento de toda esta informação tem o nosso suporte técnico para todas as questões pontos menos claros nos vídeos problemas que tenham no uso do software portanto estaremos cá obviamente para vos ajudar portanto é sobre estes vários ângulos que vamos procurar tratar também e abordar este novo curso espero que de facto agora que estamos a começar que vocês possam todos tirar partido dos vídeos portanto é para vocês que publicamos e que temos este trabalho ajudem-nos com os likes nos vídeos ajudem-nos também com as visualizações e subscrevam o nosso canal porque é isso também que nos faz motivar e que nos faz trabalhar quer para lançar mais vídeos quer para também chegar a outros programas aqui nestes tutoriais portanto mais uma vez espero de facto que vos seja muito útil e gostaria de vos ter ao longo de todos estes vídeos esta é a primeira lição que estamos a lançar vamos intitulá-la de apresentação da interface do software portanto e cá está ela quando abrimos o programa portanto tem este aspecto com mais barra de ferramentas ou menos barra de ferramentas temos qualquer coisa parecida com isto que está à mostra claro que depois existem algumas destas barras que aparecem se forem solicitadas apenas e que aparecem em alguns casos particulares a seu tempo iremos obviamente ver todas estas situações em detalhe portanto é hoje o objetivo mostrar uma breve apresentação daquilo que em modo dito normal é visto no programa portanto podemos começar aqui pela barra superior onde temos a apresentação do nome do fecheiro e o caminho para onde este fecheiro está a ser trabalhado ou está acordado depois temos aqui uma fila de menus portanto que à luz de eu diria não sei se todos mas obviamente a grande maioria dos softwares hoje em dia temos aqui menus que permitem abrir comandos ou pelo menos grupos de comandos aqui do Axis VM portanto é isto no fundo depois o núcleo do programa que iremos ver ao longo deste curso temos aqui depois algumas funções standard de acho que de todos os softwares hoje em dia portanto como coisas como abrir fecheiro novo fecheiro guardar, imprimir exportar para PDF pronto no caso aqui de uma exportação específica pronto o desfazer ou refazer portanto podem ver estas o que as coisas fazem aqui nesta barrinha em baixo que eles chamam de mensagens de ajuda portanto quando passamos por cima se olharem para a barra cá em baixo quando passamos por cima de um comando ou de qualquer coisa portanto é-nos apresentada uma mensagem sobre o que é que aquele comando faz ou pelo menos alguma informação adicional depois temos aqui uma série de barras dispostas no nosso ecrã na área de desenho na área gráfica portanto como queiram chamar portanto temos aqui esta primeira barra de ferramentas ou esta janela também vamos aqui chamar duas coisas porque obviamente há pessoas que chamam uma coisa há pessoas que chamam outra coisa portanto não há um nome que seja consensual portanto temos aqui uma barra de ferramentas que apresenta os resultados no caso apresenta aqui informações sobre aquilo que está no nosso ambiente de trabalho eu carreguei o modelo também e não e não comentei isso ao início mas é importante dizê-lo carreguei o modelo que existe na instalação do Axis VM portanto fiz aqui um pequeno cálculo que também já estava definido aqui com algumas com algumas forças portanto estou simplesmente aqui a mostrar os resultados que estavam não fiz mais qualquer iteração com o programa foi um cálculo simples de deixar calcular para que apresentasse o que estava definido portanto além aqui dessa janela onde apresentam aqui algumas condições temos o próprio modelo gráfico o modelo gráfico vai mudando consoante aquilo que nós vamos escolhendo por exemplo aqui ao nível destes elementos portanto podemos selecionar o elemento geometria portanto onde podemos definir toda uma série de ítems diferentes da geometria elementos também é a mesma coisa portanto há aqui elementos identificadores do nosso modelo loads em português portanto cargas as malhas aqui mais uma série de situações estávamos no modo de vibração o modo de vibração fez um cálculo sob algumas condições portanto isto está a mostrar esse resultado ele está a mostrar este resultado sob a forma de cores e para tal mostra-nos aqui uma barra de ferramentas ou uma janela que se chama legenda de cores portanto esta legenda de cores portanto podemos aqui abri-la mais ou menos portanto mostra um esquema de cores em cima do nosso modelo portanto obviamente é o resultado daquilo que nós fizemos como cálculo temos aqui em baixo também uma uma barra de ferramentas ou uma uma janela de coordenadas portanto estas coordenadas aqui são bastante importantes para fazer a inserção de elementos sejam eles elementos construtivos ou sejam outros portanto e depois temos obviamente o próprio nome indica tudo portanto as coordenadas absolutas incrementais como queiram portanto iremos obviamente passar por isto porque este é um elemento essencial do próprio funcionamento do programa temos aqui uma outra janela que tem o nome de janela de perspectiva ou barra de ferramentas de perspectiva como queiram portanto isto tem aqui algumas opções para a visualização do nosso modelo seja em perspectiva ou seja de outro modo portanto iremos também depois percorrer um bocadinho este caminho temos aqui também aqui uma janela perdão uma área onde temos opções de visualização seja para zooms para panes ou para rotações portanto as rotações que estávamos a ver podem ser feitas deste modo ou aqui portanto com objetivos diferentes isto também me leva a dizer uma coisa que é por exemplo o uso do rato faz uma manipulação básica do nosso modelo portanto de uma maneira mais que bastante simples portanto a roda do rato faz aqui zoom-in-zoom-out com bastante facilidade e ficando a carregar faz este deslocamento ou pan portanto para o nosso modelo se viermos aqui assim que é este icon portanto quando fazemos com o botão do lado esquerdo do rato podemos fazer a manipulação em termos de rotação portanto é bastante acessível e com uso aqui no caso de duas teclas temos toda a manipulação necessária para o para o nosso modelo temos aqui depois uma barra de ferramentas mais pequenina que permite aqui fazer ainda uma espécie de filtro sobre o tipo de manipulação que queremos portanto não uma coisa estándar mas com algumas opções temos ainda a nossa tria de eixos que nos mostra a orientação daquilo que está definido portanto porque acho que é importante também obviamente para percebermos o modo como estamos a visualizar o nosso modelo temos aqui também uma área que são detalhes rápidos ou o nome correto que a casa-mãe que desenvolve o software diz são os speed buttons portanto no fundo são detalhes rápidos acho que o nome é interessante e permite-nos fazer aqui o on-off de uma série de funções portanto o snap do rato on-off algumas outras funções do debug e auto-intercessão aqui troca entre global model space e o aqui o modo de projeção portanto aqui várias funções podemos trabalhar por último queria-vos falar sobre aqui mais uma janela uma barra de ferramentas chamada propriedades ou barra de propriedades que permite fazer a escolha de elementos vários no caso selecionei aleatoriamente aqui uma zona com vários elementos e dentro daquilo que foi escolhido estão identificados vários elementos que têm determinadas propriedades e que são refletidas aqui nesta janela quando escolhemos depois as várias opções portanto isto é uma breve descrição daquilo que podemos encontrar como questões mais importantes no uso do software portanto também é uma maneira de vos introduzir ao programa portanto porque vamos como se diz noutras noutras áreas que verão um pouco gelo portanto para uma solução no qual estamos a mostrar o primeiro vídeo portanto as primeiras cliques dentro do software portanto espero que todos estes vídeos que vamos apresentar todos estes exemplos que iremos também ir lançando que vos possam ser úteis que tirem bastante partido quer na vossa vida académica ou profissional portanto independentemente disso e pronto estaremos cá para vos dar todo o suporte que vos seja necessário às vossas necessidades e pronto